Seguir uma é cada coisa que as pessoas jogam embora, quer comprar alguma? Ei moço... Ah caiu várias vezes né, eu tava reabrindo toda hora aqui Ah caiu de novo velho? Não... Pô achei que tinha normalizado Normalizou de novo Tá fora o servidor do Twitch velho E eu tentei fazer em todo, nossa, caso assim não vai rolar Ah a questão não é nem cair velho, que se ficar com a transmissão no vermelho aqui vai ficar com muito delay velho Aí atrapalha eu pra responder vocês e atrapalha vocês pra se responder Tá uma merda o servidor do Twitch hoje velho, meu Deus do céu Que destreza É, eu peguei no outro que a gente jogou, dois punhos de B.O. É, eu peguei no outro que a gente jogou, dois punhos de B.O. E tanto ver se eu tiro um engate na arma aqui velho Mas não tá fácil não Não vem velho Não vem velho Não vem velho Tá acabando meu ouro o jogo Deixa quieto pôr, não vento Cave da estrela, tentei pra caralho Anel com engate Vou botar esse anel aqui Vou guardar a espada que eu acho que vou usar em algum charco tudo Provavelmente escudo também Escudo vira história O que eu coloco no anel De runa Destreza? Destreza, né? Depende, vixi Depende do que? Ah, então Fechou Se é pra longe Então tá certo Onde que eu tenho que ir agora? Fale com a Leia no término Ah, é verdade A gente tinha voltado aqui Porque eu acho que ia ter boss fight Eis o corpo de Kel Vou iniciar o ritual Mas estou a visão do Kel É melhor você não nos trair Ele vai trair a gente 100% Você está cercada de falsidade, menina Eu sou a menor das suas preocupações Concentre-se, Leia Quase Falta pouco Só mais um pouco Quase Isso Meu coração Trovejo O afético infla meu peito arruinado Eu estou vivo Novamente Não há de que Cumprimos a nossa parte da barriga Entregue-nos a pedra negra, Kel Claro que ele vai ter que ganhar Prossigamos então Com um acordo Rápido Ao Sacrário Ele sempre desaparece rachando o bico Pra ficar bem óbvio que ele é vilão Toda vez que ele desaparece Ele está na risadinha Que caralho Realmente Poderei concluir o trabalho da minha vida Toda a criação tremerá sob meu poder O que é isso? Eu Como isso foi acontecer? As almas dos senhores do inferno mortos foram absorvidas pela sua pedra Desista de sua missão de valer Seus aliados só querem controlá-lo Com o poder que eu lhe ofereço Nós dois podemos dominar toda a criação Você está louco, Kel Entregue-me a pedra Ou eu destruí-me Espírito insuficiente Ainda não posso Agora eu vou tentar matar esses gordinhos aqui A gente vai atrapalhar pra caralho Não vou fazer isso Não vou fazer isso Não vou fazer isso Calma, não criamos cânico. Tem fonte de vida aqui. Vem. Os guardiões te abandonaram, amigão. Estabilizou a lágrima, amigão. Estabilizou a lágrima, amigão. Eu vou matar o boss aqui, não vou ter o ultimo do bicho pra matar o bicho. A galera não se fala mais alto. A habilidade ainda não... Eu vou matar o bicho pra matar o bicho. Não posso mais. Rolou. Ah, mas aí trolou, tomei metade da minha vida de dano. Aí é foda. É bom que eu posso trocar o passeio que eu queria aqui. Eu ia deixar... Qualquer hora que eu ia deixar. Não, não. Acho que era esse aqui pra aumentar o dano. Quando eu me distancio. É foda, tem que matar o bicho de novo. É foda, velho. É foda, né, velho. Eu acho que eu estava indo mal bem. Eu acho que eu estava indo mal bem. Eu acho que eu estava indo mal bem. Uma curada básica na vida. Ainda não posso ajudar. Ainda não posso ajudar. Por que eu estou indo? Não vou ficar indo mal bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Calma, calma, calma. Estão indo para chutar. Hahahaha Teleporta ai amigão Teleporta ai amigão Teleporta ai amigão Teleporta ai amigão Ainda amigão Tem muita coisa que eu vou dar Precisa da minha vestida Senão eu fico preso na Do sanduiche Ah velho o cara me deu hit kill Deve de tomar cheia Ah não Que ela reparar minhas coisas Deve de tomar cheia Deve de tomar cheia Que isso E a Leia aqui só assistindo essa ponta Ajuda em nada Impossível É vou deixar bugar os guardiãs Ai vou bater só nele Já vai me dar hit kill mesmo né E essa bola de fogo que tinha me matado Ta dando 20 caras de dano E o hit kill Chau Não... Não seski Quem sucedeu É só E a B station Não angs Mãe Tem Eu vou pegar com você, querido? Os dois eu não vou brigar nada Ainda não posso usar essa habilidade E o Markus bonde está tudo bem E o Markus bonde está tudo bem BLEGAR ECONOMIC Eu vou pegar um turnado de novo. Eu vou pegar um turnado de novo. O que é isso? Que é isso, velho? Como é que minha vida desceu tanto? O cara não soltou nada O cara não soltou nada Nenhum poder Como que esse cara me matou? Dois teleportes sem fazer nada E o cara me deu uma Beleza, mano Ah, tá bom Ah, velho É assim que a gente vai ter que jogar, então Tá bom Ninja, obrigado pelo falso Seja bem-vindo O cara não fez nada E dá hitkill Tá certo, velho O teleporte dá hitkill O teleporte dá mais dano Que o meteoro dele As pedras dele Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. 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 Só mais um toitozinho. Claro. Tchau. Siga. Tchau. 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 ele é metade da minha vida, não tem o que fazer, não tem o que fazer. Primeiro, não tem como saber onde ele vai teleportar, ele sempre aparece do meu lado. Dois teleportes e ele me mata. É para esquivar com, não tem como saber quando ele teleporta, é instacast? Ah, por favor de Deus. Tem que matar ele, não faço. É bem programada essa boss fight aqui. Boa. Infelizmente eu não tenho uma passiva para me deixar imortal, queria ter. Mais 5 horas de brigada, não é só esse cara hoje. de novo. Não adianta muito ignorar a primeira morte, eu saí teleportado com mais 12 que me mata. O que é isso? O que você me pega é impossível. O que é isso? 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 Isso daqui... Eu salvo melhor, não tem nem como Acho que essa Epifania... Vou trocar pelo Aliado Místico Não sei se o matra vai ajudar a dar uma coisa assim, mas isso é certo. Ok, eu não sei se aumento de resistência vai ajudar aquilo ali, aumento de armadura, chance de esquiva, vou pegar a chance de esquiva, porque eu já tenho um negócio que me dá esquiva, que é a passagem que escolhi, aí ajuda. Ai ai, vamos lá de novo. Ainda não posso dar. Ainda não posso dar. A habilidade ainda não tem. O que é isso? 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 Ainda não posso usar. 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 Para ainda não cómoda. Para usar tudo. Essa é a cidade de trás. Você ocorre o sistema de capitalista. Ele passa por um sistema de capitalista. Vamos pessoas, vamos pessoas Não fui eu hein Ainda não posso usar A gente segue senão você acaba morrendo Bora, bora, bora Quem parar de seguir vai ficar pra trás Simplesmente assim todos os demônios estão mortos Pera aí, deixa eu trocar minhas skills aqui Minhas skills eu não preciso mais, eu prefiro ficar com o negócio de Aumentar a velocidade de ataque e gerador de espírito Esse daqui eu prefiro impulsão E esse daqui Na verdade deixa esse aqui com ritmo Mítico e esse daqui Com a iniciativa que também vai me dar ataque speed Sem ataque speed a gente não faz nada Aí Aí tá certo Agora Léa, use seu poder como eu ensinei e derrube os portões Para trás, não consigo controlar completamente Ok, vai Tá boa Nossa, mas podia ter usado isso no boss né Alto Você usa ficar em nosso caminho Você usa ficar em nosso caminho Na verdade tem mais ponto aqui que eu vi Pera aí Hoje não, sua coisa feia Sua coisa feia Sua coisa feia Aí Tem um ponto que eu não coloquei Aqui Excelência Agora sim Agora sim Agora sim Agora sim Não vou parar hoje Não vou parar hoje Tô O que você não está é de mim? O que você não está é de mim? Aí ninguém está indo, está pronto. Não vou fazer isso Vou embora Meus passos estão mais largos Vida por acerto Vida por acerto Aquele inimigo deve ter tesouros maravilhosos Ainda não posso usar As correntes ilusionistas Ai é bom onde vai O que é? O que é? A tempestade rompe O que é? O que é? O que é? O que é? O inferno não vai salvar você Impossível O que você me pede é impossível O que é? O que é? O que é? Então ele é boa e tal mas No final da luta não surge nada Você sempre fica por aí De novo filha Eu... Eu me sinto fraca Não sei se consigo Não desista! Faça agora! Agora faça a sua parte Rápido Eu vou ficar aqui e cuidar de Leia É claro que você vai Ninguém faz nada Todo mundo sabe que ele é o Belial Eu falei assim que ele apareceu Ela será sua prisão Belial Não desistiu Mas escute meu também As Modans sabem sobre a vida E o poder que ele tem Mesmo sem poder Ele aniquilará você e todo o resto da sua raça de bastardos A habilidade ainda não tem A habilidade ainda não tem Se você apenas nos diz Ela é a sua grande Ela é a sua grande E a sua grande Ela é a sua grande E o tipo? A sua grande É a sua grande Quando eu me matarei ele A sua grande A sua grande Descubriar A sua grande Este mundo é meu! O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ainda não posso usar. Desfarei as minhas soluções baratas. Contente a verdadeira paz do Senhor do Inverno. Contente Ragnar. Contente a verdadeira paz do Senhor do Inverno. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?